Aí, se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais uma, hein, caralho, filha da p*** Ela tá de máscara, respeitando a norma Mas na 17 tá com bucetão de fora Ela tá de máscara, respeitando a norma Mas na 17 tá com bucetão de fora Mas na 17 tá com bucetão de fora Ela tampa a cara e mostra a chota Ela tampa a cara e mostra a chota Depois de meia-noite, ela brota na metrita Fuma maconha e toma pica na buceta Toma pica na buceta Toma pica na buceta Fuma maconha e toma pica na buceta Toma pica na buceta Toma pica na buceta Depois de meia-noite Toma pica na buceta Toma pica na buceta Toma pica na buceta NPSS manda brab Você gosta pra caralha Eu quero ver você mandando e provocando assim Tu clicou no mandelão, tu só ouviu safadeza É pau na boca e pau no cu, e também pau na bucita É pau na boca e pau no cu, e também pau na bucita É pau na boca e pau no cu, e também pau na bucita É pau na boca e pau no cu, e também pau na bucita É pau na boca e pau na bucita É pau na boca e pau no cu, e também pau na bucita É pau na bucita É pau na bucita É pau na bucita